Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês a minha carteira pública 1 milhão em FIIs, carteira que eu comecei lá em janeiro de 2020, peguei uma carteira do zero mesmo, e com intuito, com meta e objetivo de chegar ao patrimônio de 1 milhão de reais investindo somente em fundos imobiliários. Todo mês eu tô aqui mostrando pra vocês como é que tá acontecendo, o que tá ocorrendo dentro dessa carteira, tudo aberto aqui ao público, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram também, se você não me segue lá, arroba Gabriel Porto FIIs, beleza? Eu também mostro tudo por lá, o que tá rolando. Chegamos ao 34º mês dessa carteira, 34 meses investindo de maneira pública aqui pra vocês, e aí vamos passar o que tá rolando. Mas antes vamos fazer um apanhado geral, o que aconteceu aí no mês de novembro de 2022 no mercado, economia em geral, porque isso interfere de fato nos resultados que eu vou mostrar aqui pra vocês. o mercado de fundos imobiliários tá dentro de um grande mercado, né? De um macro mercado, de uma macro economia, que é a economia brasileira e o que que vem acontecendo. Esse final de ano, a gente tá vivendo um momento aí de transição econômica-política, e o governo que vai assumir o nosso país a partir de janeiro de 2023, já trouxe muitos indícios que não respeitará um teto de gastos, não respeitará o teto de gastos públicos e terá irresponsabilidade fiscal. Irresponsabilidade fiscal é igual à queda de bolsa. Então, os investidores não veem isso com os bons olhos, tanto os nacionais, principalmente os internacionais, que ficam com grande insegurança de investir na nossa bolsa de valores. E isso acontece independente do governo, seja de direita, de esquerda, e responsabilidade fiscal aumenta o risco do país, aumenta o risco de bolsa, e a bolsa tende a cair por conta disso. E foi isso que vem acontecendo. Tanto nas ações, quanto nos fundos imobiliários, bolsa em queda e dólar em alta. Então, foi o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, que aconteceu durante esse mês de novembro de 2022. Outro ponto super importante, que interfere demais aqui nos nossos fundos imobiliários, é a questão da inflação. A gente veio aí de meses de deflação no nosso país. Coisa muito atípica para o Brasil. Brasil, que historicamente sempre se mostrou um país com inflação alta, muitas vezes, veio com três meses, em média, de deflação, ou seja, inflação negativa. E isso impactou demais os dividendos dos fundos imobiliários de papel. Então, muito fundo imobiliário de papel que estava pagando ali mais de 1% de dividendo, veio para baixo de 1% de dividendo. E muita gente começou a vender. Muita gente falou, ah, isso aqui não presta, não está pagando mais o dividendo, vou vender. Preço despincou de fundo imobiliário de papel. Porém, a gente volta a ver inflação positiva. Só que não é porque a inflação ficou positiva nesse mês que isso já reajusta o dividendo. Então, a gente tem ali uma demora para realmente acontecer, para chegar ao bolso do cotista o dividendo com a inflação já positiva, demora ali pelo menos uns dois a três meses para acontecer. Então, pelo menos ali a partir de janeiro, eu acho que os fundos de papel voltarão a aumentar ali o seu dividendo para casa ali de 1% a mais do que. Só que os preços ainda estão muito bons. Então, a gente vê uma janela, e eu vejo, né, uma janela de oportunidade muito boa nesse momento para fundo de papel. Então, destaco para vocês durante esse mês aí de novidade foi essa questão de não respeitar o teto de gastos e a inflação voltar a ser positiva no nosso país. E isso aqui interferiu muito nos resultados dessa carteira. Então, 34º mês, o que aconteceu? O investimento total dessa carteira de mais de R$ 440 mil, para ser mais exato, R$ 441.611,77. Foi isso que eu investi nessa carteira. Só que o saldo atual dela é de R$ 414 mil, em média aqui, o que está dando aqui um resultado final de menos 6%. Ou seja, se eu fosse me desfazer de toda essa carteira agora, vender tudo, eu teria um prejuízo de R$ 27 mil, né, se eu fosse vender nesse momento. E muita gente me pergunta, Gabriel, isso te assusta? Isso te deixa preocupado, inseguro? Cara, eu já passei por coisa muito pior em Bolsa. Quero lembrá-los lá de março de 2020. Essa mesma carteira que vocês estão vendo aqui hoje, em março de 2020, já chegou a menos 20%. É isso mesmo. Menos 20% foi o que ela apresentava naquele momento. O que é que eu fiz? E o que eu vou continuar fazendo? Mantive a calma, primeiro ponto, e comprei o que eu via que estava bom e barato. Pouco tempo depois, a carteira ficou positiva. Chegou a ficar mais 5% positiva em patrimônio. Eu vendi meus fundos imobiliários? Também não. Então, a gente tem que ter em mente que carteira de fundos imobiliários vai variar ao longo do tempo. Se a economia vai bem, se o mercado vai bem, a carteira tende a ficar positiva. Se a economia não está tão bem assim, se tem uma insegurança de mercado, a carteira tende a ficar negativa. E isso vai acontecer ao longo do tempo. É normal, é natural. A gente tem que focar no que essa carteira traz de bom, que são os dividendos, a renda passiva. E eu já vou mostrar isso aqui para vocês. Então, patrimônio flutuar ao longo do tempo, totalmente natural. Você só tem que entender que isso vai acontecer. E o mercado age em ciclos. Quando sua carteira está negativa, e os preços estão muito bons, é a hora de compra. É a hora de você realmente colocar ativos ali para a sua carteira. Quando o mercado está caro, aí que é a hora que você pode pensar em botar o pé no freio. Então, como eu estou na fase de acumulação, e você que está me assistindo aí, provavelmente está, só não está na fase de acumulação quem já chegou à sua liberdade financeira, ou algum tipo de objetivo. Se você não chegou, você está na fase de acumulação. Então, momentos como esse, para você, são bons momentos. Para mim, é um bom momento. Se a minha carteira tivesse aqui, por exemplo, mais 10%, meus preços médios muito abaixo do preço de mercado, e eu precisando comprar mais para atingir o objetivo de um milhão de reais, para mim, não seria um bom negócio, não. Para mim, de fato, não seria um bom negócio, não. Então, a carteira está negativa, e eu precisar comprar mais e adquirir mais para chegar ao meu objetivo, para mim, sim, faz sentido. Então, é assim que eu levo essa questão de mudança e de patrimônio ao longo do tempo, que é totalmente natural. Carteira, como eu já disse, 100% de fundo imobiliário. Aqui são os setores que essa carteira tem. Então, 33% alocado em logístico. É um segmento que eu gosto muito, e vejo com muitos bons olhos para o futuro, crescimento mesmo, principalmente e-commerce e tal. 16% shopping e varejo. Então, tem muita coisa boa e barata, principalmente em shopping. Então, shopping ainda está com preço muito bom. 4% educacional. Então, eu falei muito e destaquei muito essa questão do educacional, principalmente agora, a partir de 2023, com um governo mais voltado com viés para a esquerda, que dá muito incentivo, principalmente para fiéis e para a Uni. Um fundo educacional pode se beneficiar muito disso, visto que esse fundo educacional tem faculdades particulares dentro aqui do seu portfólio. Então, ele pode se beneficiar. Eu diversifico aqui em um segmento que não é tão óbvio. Muita gente não olha muito para educacional e eu gosto. 29% em recebíveis, que são os fundos de papel. Então, eu continuo comprando sempre fundo de papel barato. 12% em um segmento híbrido, 2% em agro e 4% em lajes. É assim que está a carteira. Atualmente, ela continua com os mesmos 20 ativos que ela já vinha aí nos últimos meses. Maior posição ainda continua sendo o HGLG11, com 10% dessa carteira. Então, tem uma boa posição aqui em HGLG11. E depois, os outros fundos imobiliários. Segundo maior, IRDM, terceiro, HCTR. E daqui por diante, esses aqui são os 20 fundos imobiliários que compõem a minha carteira. Essa carteira, como eu já mostrei para vocês, ela está menos 6% negativo. Então, a grande maioria dos fundos imobiliários estão negativos para mim. Ou seja, eu tenho muita oportunidade de compra aqui nesse momento. Então, dos 20 fundos que eu tenho em carteira, apenas 4 fundos imobiliários, meu preço médio está positivo. Que é aqui o HGRU, fundo de varejo, que é o TRXF, também fundo de varejo, o XPML, fundo de shopping, e o RZTR, fundo de água. Só são esses 4. O meu preço médio está abaixo do preço de mercado e eu estou positivo. O restante está no negativo. Então, muita coisa aqui de oportunidade de compra. E aí, muita gente me pergunta, Gabriel, como é que você faz seus aportes por mês? Você olha para essa questão do que está positivo ou o que está negativo? Eu olho. Então, por exemplo, nas minhas próximas compras, meu foco principal são nos 16 fundos imobiliários. Nos outros 16. Já que esses outros 4, eu tenho um preço médio abaixo do preço de mercado. Por exemplo, o RZTR, meu preço médio é de R$98,65. No momento que eu estou gravando aqui, a cotação dele está de R$99,41. Então, faz sentido eu comprar ele nesse momento. Então, meu foco maior são nos outros fundos imobiliários mesmo. E nesse momento aqui, eu vejo que tem muita oportunidade mesmo no mercado. Tanto que eu estou pensando em fazer alguma remodelagem dessa carteira, trocar alguns ativos, vender um ativo, alocar no restante da carteira. Eu vou fazer, principalmente agora nesse mês de dezembro, algumas mudanças estruturais nessa carteira, deixar um pouco mais enxuta que eu acho que assim eu vou conseguir resultados ainda melhores. Inclusive, o pessoal que está lá no meu Close Friends do Instagram, eu mostro tudo em tempo real o que eu faço, as minhas compras, vendas e estratégias de investimento dentro do mercado de fundos imobiliários. Fica ligado por lá também que provavelmente nesse mês de dezembro tem muita novidade, muita coisa e já no próximo vídeo do YouTube eu já venho com essas novidades aí. O que já configura uma mudança de estratégia para 2023. A gente tem mudança econômica, mudança política, a gente tem uma incerteza em relação à Selic. Então, tem muita coisa aqui que provavelmente deve ser mudada aqui dentro dessa carteira, certo? Aqui, agora olhando um pouco da renda estimada. Quanto que essa carteira está rendendo de renda estimada? Aqui na média, ela está para render mais ou menos R$3.300,00 de dividendos por mês. O que dá uma renda de R$0,75,00 sobre o valor investido e R$0,8,00 sobre o valor atual. Que é o que está dentro de uma carteira de perfil moderado. Mas dá sim para melhorar isso. Chegar ali na casa do R$0,9,00 a quase 1%. Essa carteira já performou 1% em alguns meses, caiu um pouco, mas ela sempre fica nessa faixa de 0,8% a 1% em média de dividendos por mês. Olhando aqui o gráfico dos dividendos. Quanto que eu recebi de dividendos em 2022? Então, eu tenho tudo isso aqui traçado aqui dentro da minha planilha. Me dá um controle bem interessante. Olha como as coisas foram acontecendo. Comecei o ano com R$2.749,00. Lembrando que meses de janeiro e julho são meses atípicos, né? Que os fundos imobiliários pagam ali o fechamento do semestre anterior. Então, em janeiro eu recebi o dividendo referente ao fechamento do segundo semestre de 2021. Em julho eu recebi o dividendo referente ao fechamento do semestre do primeiro semestre de 2022. Esses meses costumam trazer um dividendo bem alto. Por isso que isso acontece, né? Ter recebido mais dividendos em janeiro do que em fevereiro, né? Mesmo que em fevereiro ele tinha mais patrimônio. Então, isso foi acontecendo. Então, aqui foram os dividendos que eu fui recebendo ao longo do tempo. Bati os primeiros R$3.000,00 de dividendo em maio de 2022 e em julho foi o meu dividendo histórico aqui dentro dessa carteira. Mais de R$4.000,00 de renda. Só que aqui foi um mês super atípico, né? Como eu falei pra vocês. Foi fechamento de semestre. Inclusive, muitos fundos imobiliários distribuíram muito dividendos. Só pra vocês terem ideia, quem não lembra aí, o HGLG, que paga R$1,10 todos os meses, nesse mês de julho pagou R$3,30,00. Ou seja, ele triplicou o seu dividendo. Isso não aconteceu só com ele. Com vários fundos imobiliários, o que trouxe um dividendo não recorrente, né? De mais de R$4.000,00. Segundo semestre do ano, o que que vai acontecendo? Aí foi quando a gente teve aquela tal da deflação. Principalmente aqui a partir do mês de agosto, a gente teve um aumento de deflação em agosto, setembro e outubro, né? Inflação negativa no nosso país. Preço de combustível caindo. Querendo ou não, foi uma medida eleitoral. E isso fez com que os fundos de papel que pagavam ali muito mais de 1%, caíssem pra 1% ou menos. E isso interferiu de fato aqui nos meus dividendos. Quem vem investindo aí percebeu que os seus dividendos caíram mesmo que seu patrimônio foi subindo. Por conta disso, né? Então carteiras estavam rendendo 1%, caíram pra 0,9%, 0,8%. E isso foi acontecendo. Eu tive uma queda aqui mesmo aumentando o patrimônio ao longo do tempo nos dividendos. E agora nesse mês de novembro, depois de 3 meses, 4 meses consecutivos aqui de quedas, saindo de 4 para 3.188, em novembro, o dividendo voltou a subir para 3.228. E deve aumentar também já nesse mês de dezembro, passando aí dos 3.300. Mais ou menos é isso que a carteira estava me estimando aqui pra esse mês na faixa de 3.300 aqui. então mais um mês de subida e janeiro também provavelmente com mais não recorrente mais um mês de subida. Esses aqui são os resultados atuais da carteira 1 milhão em fundos imobiliários nesse 34º mês. Eu quero saber de você que está aqui me assistindo. O que você está achando dos resultados, né? Quem vem acompanhando aí. Deixa aqui abaixo o seu comentário, né? Vou continuar nesse projeto até atingir a marca de 1 milhão de reais. muita gente me pergunta Gabriel e quando isso vai acontecer? E a resposta é depende. Depende muito não só de mim mas de como a economia anda. Então se a gente tivesse num país as mil maravilhas com taxa básica de juros muito baixa muito provavelmente esses mais de 400 mil reais que eu investi eles hoje já seriam mais de 600 700 mil reais e isso ajudaria eu chegar mais rápido. Então eu não tenho assim uma métrica de tempo mas continue acompanhando que eu vou mostrando pra vocês ao longo do tempo todos esses resultados. beleza? Então até o próximo mês valeu e até breve.